Um dos mangás mais belos já lançados aqui no Brasil, infelizmente incompleto em seu lançamento Mas, três pontinhos, existe alguém que possui os raríssimos volumes que não foram lançados aqui no Brasil Isso mesmo, volumes inéditos, provavelmente os únicos aqui no Brasil Eu vou falar disso agora, se liga aí Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo bem legal, muita gente vai babar aí no que esse rapaz conseguiu Nos dois volumes inéditos lançados no Brasil de uma série bem interessante Que poderia ser completa, mas infelizmente não sei se vai voltar tão cedo aqui pro Brasil Mas é lógico, antes de eu falar, novo no canal, bem-vindo, se inscreve aí embaixo Inscrito Mangalático, manda um like, ajuda o canal Em julho de 2006, chegava ao Brasil um dos mangás mais bonitos, mais belos Já lançados aqui em Terras Tupiniquins Seu nome, Nausicaã do Vale do Vento, lançado pela editora Conrad Em uma edição especial, que pra mim foi rolada de Vagabond e Dragon Ball Edição definitiva, formando a trinca dos mais belos mangás já lançados aqui Um acabamento primoroso que só fomos ver depois de quase 10 anos por outras editoras Nausicaã, uma história do estúdio Ghibli, escrito e desenhado em 1984 pelo ganhador do Oscar Hayao Miyazaki É uma história que dispensa apresentações, mas segue uma singela parte dessa história incrível Mil anos após os sete dias de fogo, um evento que destruiu a civilização humana E a maior parte do ecossistema da terra, a humanidade se esforça em sobreviver nesse mundo em ruínas Divididos em pequenas populações e impérios isolados uns dos outros pelo mar da corrupção Uma floresta com plantas e insetos gigantes, tudo nesta floresta é tóxico, incluindo o ar Nausicaã, a princesa do pequeno reino do vale do vento que tenta compreender melhor estas florestas nocivas aos humanos E ao mesmo tempo tenta salvar seu povo da ação belicosa dos reinos vizinhos A princesa Nausicaã é carismática, jovem, corajosa Seu nome vem de uma princesa também de nome Nausicaã que ajudou Odisseu E parte de sua personalidade veio de um conto do folclore japonês, a princesa que amava insetos Não existe necessidade urgente de analisar Nausicaã, entrar muito a fundo Sob uma perspectiva simbólica, a história é um deleite por si só Constrói uma narrativa extremamente envolvente através das articulações do tema como guerra, meio ambiente, ética, heroísmo e etc Infelizmente esse mangá foi cancelado em 2013 pela Conrad em seu quinto volume De um total de 7 programados para o seu lançamento Muita gente ficou triste, eu inclusive fui uma delas E um dia conversando com um assinante aqui do canal chamado Denis Felipe Ele me mandou a seguinte imagem e tipo Uou, como assim você tem os 7 volumes de Nausicaã? Só foram lançados 5? Bom, olha que interessante, ele mesmo que fez esses dois volumes, inclusive as capas e tudo mais Não queria ficar sem a coleção, não queria aquela coleçãozinha incompleta e meter a mão na massa Ele me passou um pouco do seu processo e as dificuldades que teve As capas, ele mesmo montou baseado nos designs da Conrad e diagramou todas as páginas conforme o padrão da editora Aquela edição definitiva Ele pegou imagem através de scans e disse que a sua maior dificuldade foi achar uma guilhotina para cortar as páginas e acertar as bordas corretamente Para fixar os miolos, ele colocou grampos longos na lombada e colou as páginas manualmente Tipo, eu fiquei sem palavras pelo resultado que ele conseguiu Isso provavelmente coloca você deles como o único no Brasil a ter essa coleção completa em português Que demais! Ele disponibilizou um link contendo aí os arquivos que ele mesmo utilizou para criar seus próprios mangás Alguns arquivos em CorelDRAW, mas tem capas, miolos, páginas Quem quiser se aventurar, deixa o link aqui na descrição com todos esses arquivos E confesso que eu fiquei babando, queria esses dois volumes também na prateleira Eu achei interessante o nível de detalhamento porque quando ele me mostrou a primeira vez as fotos Eu fiquei espantado, achei que era alguma edição que vazou lá da editora Conrad, né? Alguma que eles fizeram para teste e ficou muito parecido, ficou muito boa, ficou bem legal Então parabéns, Nenis, pelo seu trabalho, seu empenho Com essa falta de relançamento, de cancelamentos, de atrasos em lançamentos A saída às vezes é isso aí É completar a sua coleção metendo a uma massa, você mesmo fazendo E o resultado que o Nenis conseguiu foi incrível Bom, se você tiver dúvidas de como fazer esse seu mangá Entra no nosso grupo do Zap, também está aqui na descrição Você pode perguntar diretamente lá para o Nenis Que tenho certeza que ele vai ajudar vocês a tirar essas dúvidas E olha só, Nenis, você acabou de ficar me devendo dois volumes desses Pode, não quero nem saber se vira, vai ter que fazer dois porque eu quero também Pago o preço de capa, não tem problema Mentira! E é isso aí, galera O que vocês acharam aí, os únicos volumes de Nausicaã Nunca a coleção completa do Nenis Felipe Eu, sinceramente, achei incrível, achei sensacional Se alguém já fez isso, também já montou o seu próprio mangá Manda para mim, pode mandar aqui no e-mail Manda um pouquinho, conta a história de como você fez Eu vou ficar contente em mostrar aqui o seu trabalho O que você fez, contar a sua história No mais, é isso Muito obrigado por assistirem mais uma vez os vídeos Valeu mesmo Gostou? Joinha, like, compartilha com os amigos Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!